Fala pessoal, é o Marcel aqui mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês e hoje galera hoje eu tô aqui na ponte férrea aqui em Mairinque olha que bacana esse lugar galera olha só tá vindo um trem aí ó ponte muito bacana fazer uma voltinha rápida aqui para vocês verem aqui ó olha que top galera um lugar muito bacana o videozinho vai ficar show hoje em olha isso é muito legal não tem fim cara não tem fim negócio é cinco minutos passando o trem aqui olha treme tudo o chão treme tudo galera beleza fica aí até o final do vídeo aí beleza acompanha aí que um vídeo bacana para vocês beleza abraço Olá pessoal olha aqui de novo Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês pessoal no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma ponte muito bacana galera uma ponte realmente muito bonita que fica aqui na cidade de Mairinque uma cidade aqui do interior de São Paulo é uma cidade próxima aqui a São Roque né que é outra cidade muito famosa aqui na região né essa ponte ela é frequentada é por esportistas radicais pessoal então final de semana sábado domingo vem um pessoal aquela galera que gosta de rapel que gosta de banjump né e vem aqui para poder fazer esse esporte e vocês vão entender o motivo né pessoal porque meu a ponte realmente é muito convidativa para quem gosta desse tipo de esporte Ah e tem outra ela ela ainda está em ativa a ponte realmente passa trem por cima dela é outra atração muito bacana para vim conhecer mas antes de continuar fiquem com a vinheta fazendo mais um FPV bacana para vocês bom pessoal vídeo novo aqui no canal e antes de continuar esse vídeo galera quero agradecer a todos a vocês que são meus inscritos que estão sempre aí comentando dando like assistindo os vídeos muito obrigado mesmo é vocês aí que mantém a gente fazendo vídeos novos aí a cada semana a cada 10 15 dias beleza e vocês ainda que não são inscritos e querem receber um vídeo de FPV com óculos aí estou sempre fazendo aventuras em lugares diferentes sempre fazendo vouzinhos assim sensacionais lugares diferentes se inscreva aí no canal aperte o sininho que é muito importante que assim que eu colocar o vídeo postar o vídeo aqui no meu canal vocês recebem a notificação beleza bom vamos continuar aqui ó passar por aqui isso tem um laguinho aqui cara esse laguinho aqui marrom cara meu é a chuva né só pode ser olha o laguinho tá marrom marrom cara será que tem peixe aí cara só acho que não tem não hein vamos embora vamos continuar por aqui pessoal como vocês estão vendo né eu estou no meio da mata né eu quero mostrar para você aí a ideia que é mostrar para vocês a região em volta da ponte né a ponte ela fica distante do centro de mairinque né não fica próximo então a ideia que é mostrar realmente a mata aqui em volta da ponte mesmo e aqui pessoal mairinque ela fica na região de sorocaba né mais ou menos a setenta quilômetros da capital de São Paulo opa opa vamos passar por aqui tem um um vãozinho aqui dava passar ó a mata que tá tá vento opa opa cara tem um pessoalzinho aqui embaixo subi caramba cara tem um pessoalzinho aqui no campo cara que louco e aqui embaixo uma piscina meu tem umas chacras aqui uma mais louca que a outra muito bacana realmente aqui para morar aqui ou vim passear aqui tem uma chacra no lugar desse é um paraíso viu uma piscina aqui também embaixo aqui mais uma chacra tá vendo bom vamos continuar como eu estava falando para vocês pessoal é essa cidade ela fica é que ela é ligada pela rodovia raposo tavares né e também pela rodovia castelo branco e fica mais ou menos setenta quilômetros daqui da da capital de São Paulo essa cidade ela foi fundada em 1890 ao lado da estrada de ferro sorocabana que é uma estrada antiga da época e o nome mairinque né vem em homenagem ao diretor da ferrovia que é o Francisco de Paula mairinque vamos continuar aqui vamos continuar galera fazer aquele vouzinho bacana aí passa aqui passa raspando aqui ó fazendo cócega no pé muito legal olha isso galera olha a ponte lá no fundo vocês estão vendo olha só que legal mas deixa ela lá deixa ela lá não vamos direto não o negócio é passar aqui passar ela aqui raspando aqui ó aí muito opa cara que que é isso cara meu no meio aqui da aqui da mata uma clareira aqui com uma construção aqui no meio meu só o drone mesmo para proporcionar isso né cara como que eu ia imaginar que ia ter uma construção no meio da mata aqui ó tem uma casa aqui na minha esquerda ó passar aqui tem uma árvorezinha amarela aqui isso meu tenho que tomar cuidado com pássaros cara porque é eles me perseguem toda vez que eu faço um voores eles vêm pra cima de mim aqui embaixo tem uma casinha ó ah cara mas não tem ninguém não tem porta casa aparece ou tem não deu pra ver direito ali aqui tem um postinho tem que tomar cuidado aqui ó tem muito fio e como tá muito sol às vezes bate o sol assim eu não consigo enxergar direito vamos continuar vamos embora bom pessoal como eu tava dizendo pra vocês né é essa essa cidade mairinque a população dela é mais ou menos 49 mil habitantes né você vê que é uma cidade até que média né ela fica bem próxima a ação rock que é uma cidade bem mais conhecida e a ideia pessoal aqui é mostrar agora eu quero mostrar pra vocês essa parte aqui ó passa aqui por cima do fio isso e aqui é os trilhos olha só que louca essa imagem pessoal olha só era isso que eu queria mostrar pra vocês e eu quero entrar pela estrada de ferro e olha só essa ponte ela fazendo a curva né aquelas colunas olha que louco porque você acha que o pessoal vem saltar de banho fazer de um tempo fazer rapel realmente é um local excepcional vamos embora vamos embora eu quero aqui fazer igual o trem faz vamos embora vamos lá vamos ver vamos fazer bem aqui no trilho de trem aqui ó isso andar no trilho de trem aí muito legal opa opa cara tirei tinta aqui cara da tirei tinta ali meu que loucura parece que meu drone entrou na tti que coisa estranha meu perdi realmente o controle dele ali parece que ele entrou na tti eu vou voo no gps né com gps e ele parece que em torno a tti não sei se é a construção se é os metais não faço ideia o que é isso vamos lá vamos continuar aqui passar por aqui vamos costurar mas passar para esse outro lado tá vendo olha só esses vão galera tem um vão de 50 metros de altura né é um vão bem realmente é alto essa ponte é por isso que o pessoal vem fazer rapel aqui tudo né é um local realmente muito lindo e muito excepcional muito grande olha aqui tem umas cordas aqui ó pessoal tá descendo de rapel aqui vamos subir um pouquinho para vocês verem aqui ó pessoalzinho tá aqui em cima tá vendo aí ó tem um pessoalzinho aí e vocês não vão acreditar mas tem mais mulher que homem cara fazendo isso descendo de rapel eu olha vou falar para vocês as mulheres são corajosa viu cara porque só de olhar de cima da ponte me dá tontura cara não consegui olhar para baixo você acredita olha que bacana galera filmar mais de pertinho aqui ó o cara fazendo rapel meu esse cara o nome dele é juliano né ele está junto com o lucas um outro rapaz e mais duas moças fazendo rapel ele me autorizou a fazer essa filmagem né a chegar mais próximo deles para poder mostrar olha que imagem sensacional galera fazer o torninho aqui na coluna muito bacana vamos ver se eu vejo ele aqui do outro lado vamos ver aí aí muito louco cara olha que legal meu só faltou a pose para foto cara faz aí aí muito louco cara olha isso meu olha que ponte cara realmente ela é enorme né eu quero mostrar agora panorâmica dela mostrar para vocês como essa ponte ela é gigante e quando a gente fica ali em cima pessoal tem um vocês devem ter percebido que tem um lado ali que dá para a gente ficar e o trem passa essa ponte ela balança inteira né então a sensação é assim é realmente uma sensação muito diferente bom olha aqui cara que que é isso meu tem um condomínio aqui cara um condomínio aqui em cima do morro cara uma piscina aqui ó tem uma galerinha aqui na piscina aí que loucura que é um condomínio de luxo cara aqui embaixo uma quadra é uma quadra de futebol ali tem duas quadras de tênis tem um campinho de futebol aqui isso fazer o torninho aqui ó chegar bem pertinho aqui tem umas casas que tudo sem teto né eles ainda estão construindo e essas aqui parece que já estão prontas olha que legal vão descer um pouquinho para ver vamos lá opa opa cara meu meu perdi sinal perdi sinal vou subir um pouquinho é o morro eu tô atrás do morro ali ó o morro olha aqui eu desci um pouquinho o sinal foi para o beleléo vamos passar por aqui ó isso fazer o voltinho mais devagar vamos descer de novo né devagarzinho e testando o sinal aqui aí muito bacana olha ali as casas ali da ponta parece que não estão prontas ainda né estão sem janelas sem portas essas aqui parece que já estão quase prontas olha que legal tem uns carros ali na frente ó olha que bacana tá aquelas casinha que tá sem telhado ainda estão construindo estão fazendo aos poucos e lá no fundo a piscina cara mas quem que era aquele pessoal da piscina que tava na piscina ali caramba será que era o pessoal que trabalha aqui o será eles estão aproveitando né hoje é domingo né tô aproveitando a folguinha deles para ir na piscina né meu só pode e aqui as casas aqui ainda estão no alicerce ainda que tá vendo vamos descer um pouquinho aqui meu nunca que eu imaginei que eu ia filmar um condomínio aqui na aqui nessa ponte cara nunca só o drone mesmo para proporcionar essas surpresas para gente né galera é por isso que eu amo fpv vou falar para vocês cada voo uma surpresa cara vou passar por aqui aí muito legal aqui tem bastante fio tem que tomar muito cuidado até então postinho aqui aqui ali ali tem outro tô vendo se não tem nenhum fio atravessando aqui ó não não tem vão descer bom pessoal vocês perceberam que quando eu vim é o drone ele perdeu um pouco que eu perdi um pouco controle do drone né quando eu estava indo sentido o trilho eu vou tentar fazer de novo né lógico mas agora eu vou fazer mais tranquilo com mais calma né para não acontecer nenhum acidente né quero ver o que acontece porque que ele fica assim ela tomou bom no stick para frente tranquilo de repente cara olha isso ó ó ó vixe cara você perde totalmente parece que ele realmente entra no tti e você perde a direção se tá indo para frente ele dá aquela jogada para o lado cara acho que deve ser as construções né só que deve ter muito ferro nessas colunas aí ó pode ser isso não sei vocês aí se vocês sabem o que pode ocasionar isso que ocasionou né meu escreve aí nos comentários aí mas olha fazer um torninho aqui muito legal e realmente pessoal é um lugar muito legal esse aqui para vocês virem vim vim aqui para poder voar para poder conhecer tá um lugar tranquilo e vou passar por aqui ó olha lá tá o leonardo ali tá eu ali no meio a cristina ali deu tchauzinho agora o japa aqui do lado dando joinha fazer o torninho aqui galera muito bacana olha que imagem pessoal olha altura disso aqui cara olha isso 50 metros cara realmente é alto em fazer o torninho aqui ó olha a paisagem que bacana aí aqui do meu lado esquerdo as mocinhas ali porque vão descer ainda no rapel um abraço a todos vocês até mais até o próximo vídeo tchau tchau